66 edições de expocrata, com exposição de animais, também o artesanato local, a música local, que tem palcos alternativos na área externa, maravilhosa dele. Amanhã tem tudo pra ser muito bacana e lembrar que ainda hoje, tão citado pelo Wesley Safadão, tem o Caninana, né? Aliás, a música do Caninana, que o Wesley falou, ela abriu e fechou o show do Wesley, está estouradíssimo, enfim. Ele é um grande compositor e, assim, a gente viu Aviões do Forró ter música do Caninana, o Wesley Safadão, então, assim... É a segunda que o Wesley grava do Caninana. E ele é uma pessoa super humilde, já está chegando aí no palco da Expo Grato, vai encerrar essa noite o Caninana, viu? Aliás, assim, ele tem feito muito sucesso, assim, pelas composições e tal, e é um cara, assim, de fino trato, um cara sensacional, humilde demais, é um cara que merece sucesso estar fazendo, porque trabalhou muito dentro disso. Lá na terra do Patativa, por isso deve ter fama de compositor mesmo. Lá do Assaré. Olha quem está por aqui, gente! O homem chegou! Beleza, Wesley? Senta aqui, no meio, aqui, ó. Estamos ao vivo com o G1. Vamos aqui, claro. A gente estava falando justamente de um parceiro teu, que você praticamente abriu e fechou o show com a música dele, que é o Caninana. Um cara da terra e que tem composições maravilhosas. Está num momento muito bom, né? O Caninana é um grande amigo. Eu prezo muito pela amizade, sabe? E eu converso com o Caninana praticamente todos os dias. A gente troca ideia, a gente fala sobre composições, a gente fala sobre repertório, a gente fala sobre tudo. Está bem? Como é que está a família? Como é que está isso? Então, eu ponho o Caninana na lista de grandes amigos que eu tenho hoje, né? E graças a Deus, independente disso, o nosso papo e principalmente ele me presenteando, né? A gente gravou uma música cheia de shampoo, que é muito bacana. E ele me presenteou com a ressaca de saudade. Tem música gravada pelo Aviões. Me falha na memória agora que também é um grande sucesso. Saiba que eu sei que há... Fiquei sabendo. Fiquei sabendo, né? O nome da música é Fiquei Sabendo. Então, assim... Pô, tem que tirar o chapéu, né? Tem que tirar o chapéu. O Caninana é super respeitado. O povo do Cariri gosta demais dele. E a gente viu você dar a oportunidade. A gente tem que dar até a aplaudir essa sua atitude. Dar a oportunidade a tantos artistas cearenses e levar eles para o mundo. Inclusive para o show em Miami, que a gente acompanhou também. Wesley, inclusive, ar-condicionado no 15 também. É um dupla cearense, né? Olha, ar-condicionado no 15 é da galera do seu hit, que é dos meninos compostores do Ceará também. O Ceará é diferente, né? É mais Ceará. O Wallace Arraia estava aqui com a gente. O Wallace Arraia também. E assim, eu falei assim, pô, de repente você cantar uma música com o Wesley. E eu, rapaz, se Deus me deram, Deus deu. Tá vendo? Foi muito bacana a transição. É, 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 ultra amigo, assim. Eu, eu tive também, não sei, eu não vou dizer se isso. Eu tive muitas ou poucas. Mas eu tive algumas oportunidades. Alguns artistas me deram oportunidade. Me lembro um, um, um grande momento que, que eu vivenciei. Foi no, no, no São João do Forró Bodó. E há um ano, eu não sei. Mas o Vicente Neri, né? Estava fazendo um especial do Forró Bodó de São João. E ele me convidou para ir lá participar. Isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Então, o que a gente, o que eu vivi há muitos anos atrás, quando chega alguém, cara, me dá uma oportunidade, deixa eu cantar contigo. Eu tava fazendo show em Crateus, antes daqui do Crato, né? Lá às 7 horas da noite. E tinha uma cantora lá da cidade. Meu sonho é cantar com você. Quer cantar? Você é cantora? É daqui a... Ah, então vem. Vem cá, vem cá cantar. Acho que é o que a gente pode fazer, né? Assim, poder ajudar sempre é bom. Eu me sinto muito melhor quando eu faço as coisas para os outros do que propriamente para mim. Cara, você colocou... Você não, né? Os artistas também estavam aqui. Mas você disse no show, pelo menos, que tinha mais de 40 mil pessoas, que era recorde da Espocrato. O que que representa para você? Tudo bem que eu sei que você não vai ter aquele discurso egoísta e tal, mas a gente sabe que o Wesley Safadão hoje é uma marca que arrasta essa multidão para cá. Como é que é vivenciar a Espocrato ano a ano e ter a dimensão do que você colocou hoje aqui, né? Se eu não estou enganado, me fale... Me perdoem se eu estiver enganado, mas eu acho que são nove anos que eu canto e eu acho que no mínimo são cinco anos seguidos que eu faço aos sábados. Então, quando o ano começa, eu já digo, ó, eu quero cantar no sábado. Sábado, ele já é uma atração, o sábado, né? Nem precisa mudar o cartaz, né? Ele já é uma atração, mas eu acho que eu não posso falar do Wesley, não posso. Seria injusto eu dizer que esse público é só meu. Não é só meu, não é só da Ivete, não é só do Wallace, não é só do Caninana do sábado. Esse recorde também é dos artistas da sexta-feira, dos artistas que vão fazer amanhã, dos artistas que fizeram desde o primeiro dia no domingo. Eu acho que tudo é uma junção de fatores para o resultado. Quem sai ganhando com isso? Todos os artistas, o público principalmente sai ganhando com isso, a organização do evento. Sai todo mundo feliz, eu tô feliz, realizado. Não quero sair daqui com o prêmio dizendo assim, eu fiz o recorde. Eu não fiz nada. Todo mundo que fez, o apoio de vocês também. Sabe o que é que tá todo mundo conspirando a favor? Tá todo mundo trabalhando a favor? Eu acho engraçado que o quê? Eu fiquei divulgando vários dias. Vamos, galera, pro sábado. As atrações da sexta, vamos pra sexta. Galera do domingo, vamos pro domingo. E tá todo mundo aqui. Tá todo mundo. Todos os dias estão maravilhosos. É um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe. E olha, nos últimos, as últimas três edições da Espocrato, eu já fiz entrevista com você em 2015, 2016, agora a gente tá em 2017. E sempre com essa notícia de recorde de público. E cada ano uma novidade nova. Porque esse ano, DVD em Miami, cabelo novo que já tá te estreando aqui na Espocrata. E ainda tem música e novela da Globo. Falta o que acontecer, meu parceiro. Falta muita coisa. Olha, eu... Teve um dia, as pessoas, você tá... Falta o quê? Eu acho que falta muita coisa ainda, sabe? E o que Deus tiver aí pra nos abençoar, que Deus continue nos abençoando e a gente vai continuar trabalhando. A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tá sempre pensando em algo diferente pra fazer o nosso público. Chegar onde nós chegamos não é fácil, é difícil manter, como todo mundo sabe. Fácil não é chegar, difícil é manter, né? Então a gente fica sempre buscando algo de novo pra fazer pro nosso público. Esse ano ainda quero lançar alguns novos projetos. Seja eventos, seja músicas, sei lá, clipes, alguma coisa. Tudo isso pra manter. Eu digo assim, artista que tem evidência, tem que ter música em evidência. Então é uma luta diária. Vocês não imaginam o quanto a gente trabalha pesquisando, buscando músicas novas. Eu fiquei muito feliz porque no dia de hoje eu recebi duas músicas top demais. Top. Já estamos curiosos. Vou falar, hein? Não, não tem quando você recebe uma música. A gente não tem certeza. Continua. E ela vai ser. Então continua, vai. Que música é essa? Como é que ele deu? Deixar pelo menos um trechinho, pessoal. Não, a gente não tem certeza. Não posso. É inédito, é segredo. Só vai ser lançado de repente. Renato Moreno, que é um compositor também do Ceará. Eu recebi também uma música de um dos compositores de Goiânia. A gente recebe música diariamente. Mas não tem aquela quando se recebe e diz... Eita! Cara do safado. Meu espírito. Vou garantir o final desse ano e o próximo ano já com essa música. Vamos falar em portal agora? Agora. Está chegando o final de semana que vem. Aliás, a gente está aqui substituindo o Dan e Niara. Estão representando aqui o Cariri. Nós somos daqui. E Dan e Niara já estão lá. Te esperando, ansiosos para esse portal. O que é que vai ter nesse Bloco Vai Safadão? Muita energia, como sempre. O Bloco Vai Safadão. A gente fez o primeiro ano no domingo. Depois passamos dois anos para a sexta. E agora voltamos para o domingo. E esse ano, graças a Deus, está caminhando para mais um Bloco Esgotado. Agradecer a todo o público. O portal também. A gente que está rodando aí, a gente sabe a questão das micaretas, né? Esse mês de férias e tal. Então, o portal, sem dúvida nenhuma, está entre os grandes eventos, como a Expocrato. Mas, em relação à micareta, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores. Pelos artistas. Pela organização que é. E o público entende isso perfeitamente. Então, muito obrigado. Aproveitar e convidar todo mundo. Domingo do portal. Vai lá, vai curtir o Bloco Vai Safadão. Que a gente promete um repertório maravilhoso. Essa semana toda, a gente vai se preparar bastante para fazer uma grande festa. O G1 vai estar lá. O Estação Verdes Mares vai estar lá. Eu tenho a curiosidade particular, assim. Como é que foi para você, você é cearense. Como é que foi para você chegar no portal com um ritmo diferente do que o habitual de micareta? E, na época, pelo menos, enfrentar algum tipo de crítica por conta disso? Como é que você encarou tudo isso, Wesley? Olha, cara, eu, particularmente, eu tive até um pouco de sorte porque eu não peguei muita crítica, né? Porque, assim, o aviões, o saia rodada no Pernambuco já fazia muito isso. E o portal, eu tenho aqui agradecer. Porque, através do portal, eu consegui ter o meu espaço no Carnaval de Salvador com o meu bloco. E, hoje em dia, inclusive, no início do ano, eu fiz o meu bloco aqui, o bloco Vai Safadão, aqui. Nesse mesmo espaço. Nesse mesmo, tá lotadíssimo. Graças a Deus. Então, o bloco Vai Safadão, a gente tem que estar fazendo ele em várias cidades. O que é que acontece no bloco Vai Safadão? Se a nossa música, ela já tem uma energia boa, já é uma pegada bacana, essa pegada, ela se triplica no trio, né? Agora se vai de comar. Meus amigos, vou ter que falar. Fala, então o bicho pega mais ainda no bloco. E, enfim, é... Deus também... Me diga lá, bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa O meu circo é lá Tartinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa E meu circo é lá Tartinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Não quero mais ninguém Te escrevo, mando em telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Meu beijo Eu vejo a vida No ceriguela, você vai me amar Vamos pra beira, Lucas Me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida Marcos Gomes Vamos pra beira, Lucas Você vai pro portal? Você vai pro portal? Vai, vai! E vai cantar assim Uma canção Canta mal ele, né? Mas pelo menos é corajoso, né? É mesmo! E vai cantar assim Uma canção assim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem Bem-vindo ao meu bem